O programa Making Off vai bater um papo com a bela representante de Camaragibe, a Miss Gerlani Chagas. Você tem 24 anos e começou no trabalho de modelo com quantos anos? Comecei como modelo fotográfica, né? Mais ou menos 17 anos. Fiz alguns comerciais, alguns videoclipes também. Mas aí essa ideia agora de... Desfilei também em 2009 no concurso Miss Beleza Regional, alguns anos atrás. E o Miss Pernambuco agora para mim foi uma surpresa, né? Quando fui escolhida para representar Camaragibe e estou muito feliz. Fala um pouquinho do teu coordenador. Meu coordenador é Alan Santos. Ele foi Mister Brasil 2011, né? Um concurso. Isso para a gente é um ponto muito positivo, né? Porque ele, por ser coordenador e estar por trás de bastidores, ele sabe muita coisa e está passando tudo isso para mim. Então isso para a gente tem sido muita segurança. Porque ele entende bastante do assunto e está passando ao máximo. E quais estão sendo os teus preparativos agora para o Miss Pernambuco? Você tem feito exercícios físicos, tem feito esportes, dieta? Bastante. Sofrimento. Mas vale, tudo vale a pena. Eu já tinha uma... Como é que eu vou dizer? Eu já tinha um hábito de exercícios físicos, né? Academia, corrida, sempre fui bem dedicada. Mas aí eu tive que fazer tudo ao contrário. Fazia um projeto para definição e agora para perder peso. Então é bem mais complicado. Auxiliado de regime, de estética, tratamento de estética. Academia? Academia, estética, é todo um processo. Corrida, é muita dedicação. Não é fácil, mas com certeza vai valer a pena. Com certeza. Sobra um tempinho para namorar? Sobra, mas é porque eu fico um pouquinho estressada. Mas dá. Você fica meio com uma carga de estresse alta, né? Mas sempre tem um jeitinho. E agora você considerada um ícone da beleza, o que você pode levar de benefício para a tua cidade? Para a minha cidade, além de ser pioneira em concurso, né? Porque há mais de 20 anos que o Amarajib não participa do Miss Pernambuco, para mim vai ser um grande prazer começar a desenvolver isso na cidade. Então, levando esse título, acredito que muitas meninas vão começar a sonhar com isso, a ter essa possibilidade de participar do Miss Camarajib e chegar até o Miss Pernambuco, né? Que nós não temos esse hábito lá. Então, para mim, isso vai ser muito importante, ser a primeira. Esse mundo de glamour, de Miss, existe muito assédio, né? Já recebeu alguma proposta indecente? Olha, eu acho que não só no mundo de Miss, mas na vida, no dia a dia, né? Mas cabe a você ter maturidade e saber administrar a situação. Acho que isso aí sempre vai ter. Então, você tem que ter maturidade e ser educada com todo mundo, porque é o que vale. É isso mesmo, a gente está aqui, a gente está para isso. Agora eu quero saber um segredo, ninguém vai saber. Qual vai ser o seu diferencial para ganhar o Miss Pernambuco? Olha, com certeza vai ser a minha força de vontade. Eu sei que todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo vai para ganhar. Mas, por tudo que eu tenho passado, por todo sacrifício, eu acho que o meu diferencial vai ser a minha força, a minha garra, que todo mundo vai perceber, né? Que você luta tanto ali de noite. Eu acredito que esse tempo, desses dois meses para cá, que é o tempo que eu venho me dedicando, eu tenho vivido só para isso, para o concurso. Então, eu vou procurar demonstrar isso para todo mundo. Então, a minha garra vai ser muito grande, entendeu? Eu quero que esse seja o meu diferencial, a minha vontade. Então, a tua vida já mudou um bocado depois que você se tornou Miss Camaragina? Muito, muito. Muito em vários aspectos, não só de trabalho, como voltei para a mídia, comecei a fazer já outros trabalhos, né? Eu já trabalhava como cantora. Então, se abriu várias portas. Eu acredito que até mais depois do concurso. Não tem sido fácil para mim. Adorei! Você é cantora? Eu sou cantora. Fui cantora durante muito tempo, viu? Parei agora. Mas, aí, estou me dedicando ao concurso. E, após o concurso, quem sabe, outras portas vão se abrir, né? E eu tenho vários projetos, vários projetos, espero que isso me ajude bastante. A divulgação. Gerlando, você é uma simpatia. Agora, eu queria te pedir um favor. Canta um trechinho de uma música para a gente. Nossa, meu Deus. Só um refrão. Fazer o seguinte, eu vou cantar uma música, né? Que lembra bastante Pernambuco, a nossa cultura. Que é um farrozinho, um farro-pé de serra que eu cantei há muito tempo. Posso começar? Não se admire se um dia o meu amor invadir A porta da sua casa lhe dera um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo pra matar meu desejo E mando um monte de cheiro, ai que saudade de você Valeu, né? Se um dia você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai que saudade sem fim Ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é que eu sei Eu gosto mesmo é que eu sei Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa lhe dera um beijo e partir Fui eu quem mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade de você Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce Faz tempo que eu não lhe vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade de você Ai que saudade de você Saudade de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade de você